Ocupantes de prédio abandonado no centro de Porto Alegre aguardam decisão para permanecer no local. O Movimento Nacional de Luta pela Moradia fez hoje manifestação para ampliar o acesso a programas populares de habitação. O grupo que luta por moradia bloqueou as duas entradas da Caixa Econômica Federal no centro de Porto Alegre. A Caixa é o banco do governo federal e que representa a política do governo. Para os organizadores existe muita burocracia e a política é insuficiente para atender a grande demanda. A política brasileira construída pelos movimentos por esses que estão aqui hoje, ela é muito boa, muito eficiente, mas ainda insuficiente para as demandas que nós tínhamos reprimidas do tempo da ditadura e antes que não tinha política nenhuma de habitação. A Caixa vai aguardar aí que a liderança do movimento aqui nos entreguem a pauta de reivindicação para que a gente possa dialogar. Integrantes do mesmo grupo ocupam este prédio desde agosto de 2013. Localizado na esquina da rua Caldas Júnior com a Avenida Mauá, o local tem uma história conturbada. Por um lado a Caixa Econômica Federal comprova ser a proprietária do prédio e também o sujeito que entrou com o pedido de reintegração de posse alega que ele é o proprietário. Então nós ao certo não sabemos, isso está nas mãos do judiciário, mas nitidamente se percebe que está sendo usado para especulação imobiliária. Por dentro tudo é bem organizado. No primeiro andar existe uma cozinha comunitária e também um brechó para a venda de roupas. Nos outros pavimentos, quartos com portas improvisadas. Encontramos Dona Lúcia, de 57 anos. Artesã, ela mostra o caderninho que leva para a sala de aula. Está estudando para o vestibular. Para a Ulix. Vai mudar a sua história de vida daí daqui para cá? Vai, vai, vai mudar sim. Neste prédio moram aproximadamente 30 famílias. Entre crianças, jovens, adultos e idosos. E para viver nesta comunidade, tem que seguir alguns acordos de convivência. Dentre eles, a contribuição de dois reais para alimentação, o horário de silêncio e a restrição do uso de cigarros nos andares. Não entra droga de jeito nenhum, bebida principalmente, não temos. A nossa luta é outra, entendeu? A gente tem que estar focado em o que a gente quer. Qual é a luta? Casa. Esta é a quarta vez que o grupo ocupa o edifício. O risco, despejo, a gente não consegue dormir em paz. Cada dia que passa é uma notícia. A nossa expectativa agora é que o governo do estado, junto com a prefeitura, encontre uma saída. Ou financiar uma habitação diferente daquela ali, para esses que ocuparam. Ou a própria aquisição do prédio, para que as pessoas tenham, depois da reforma dele, condições de habitar naquele mesmo espaço. O Hemocentro do Estado tem a responsabilidade de reforçar o estoque de sangue dos hospitais, visando ao período da Copa do Mundo, quando milhares de turistas passarão pelo Rio Grande do Sul. A instituição se mobiliza. Durante 15 dias, o Hemocentro do Estado está com campanha para incentivar doações de sangue. O trabalho faz parte do plano de contingência para elevar o número de doadores em preparação para a Copa do Mundo. Nós temos que saber se vai funcionar a forma como nós planejamos e também queremos aumentar os nossos estoques, para que não sejamos pegos de surpresa na Copa do Mundo. Rosângela fez a primeira doação dela e pretende tornar o ato um hábito. Acho que as pessoas têm que doar mais. Eu vou, Deus quiser, vou doar sempre. A meta pelo plano de contingência da Copa é aumentar em 30% o número de doações. Por mês, o Hemocentro conta com 2.200 doadores. Além da campanha voluntária, o setor de captação de doadores do Hemocentro mobilizou ONGs, grupos e parceiros para atingir a meta. Vamos ter turistas entrando pela fronteira, vindo de outros estados. Então, de repente, se um banco tiver uma necessidade, a gente tem que poder auxiliar. Para doar, é preciso ter entre 16 e 70 anos incompletos, estar com boa saúde e apresentar documento oficial com foto. O Hemocentro do Estado fica na Avenida Bento Gonçalves, 3722, na região leste de Porto Alegre. Direitos e deveres de internautas e empresas ligadas à web. O marco civil da internet, aprovado no fim de março pela Câmara dos Deputados, é o assunto do programa Mobiliza desta noite. O texto ainda tem que ser votado no Senado para depois ser sancionado. Caso seja aprovado, o Brasil passa a ser referência internacional em legislação sobre a rede mundial de computadores. Para discutir a importância deste marco civil e os desdobramentos do processo político para a aprovação do projeto, o Mobiliza recebe Diego Rafael Canabarro, assistente de pesquisa no Centro de Estudos Internacionais sobre Governo na URGS, Guilherme Damásio Goulart, professor e consultor em Segurança da Informação e Direito da Tecnologia, e Gerson Barrei, coordenador de inclusão digital do Governo do Estado. O Mobiliza vai ao ar logo mais às 11h30 da noite, com reprise às 2h da tarde de sábado. O presidente da Fundação Piratini e também presidente da Associação Brasileira de Emissoras Públicas, Pedro Osório, participou hoje em Brasília de audiência promovida pela Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara dos Deputados. O objetivo do evento foi discutir a proposta de leilão da banda de 700 MHz para a internet 4G. O governo federal quer utilizar essa frequência, atualmente ocupada pela televisão aberta, para ampliar a oferta de sinal de celular. No entanto, parlamentares alertam para possíveis riscos de interferências na transmissão de TV. Assista depois do intervalo. A pública da capital.